A gente está aqui hoje é porque tem muita coisa errada acontecendo E quando as coisas estão erradas, alguém precisa vir denunciar o que está acontecendo Vamos respeitar a conferência que está tendo aqui, né? Estamos respeitando, tá certo? Eu não respeito a comunicação, ela é a gente não Passa a bola, não me respeite Quem não está respeitando, é que está certo? Eu estou pedindo só para o senhor, respeitar a conferência que está tendo aqui Nós Nós estamos aqui porque nós estamos com vários problemas Que não foram resolvidos nem solucionados A gente aqui está usando o espaço público e a rua é de todos Então nós temos direito sim Nós temos direito sim Nós temos direito sim de estar aqui E temos direito de falar Se a prefeitura não quiser que a população proteste Ela faça o seu dever, ela faça o seu papel A gente tem respeito por todas as pessoas E as pessoas também precisam ter respeito pelo nosso movimento E mais do que isso Elas têm que ter respeito pela população do município Porque as escolas liberarem os alunos de nove horas porque não tem merenda Não é respeito para ninguém não Não é respeito para ninguém não Então a gente pede a prefeitura, ao secretário que respeite o nosso movimento Nós temos o nosso legítimo direito de estar aqui De fazer nosso movimento De conversar com a sociedade De dizer a verdade De dizer a verdade para o concurso Porque a gente não está vindo aqui para mentir para ninguém não A gente está dizendo o que está acontecendo A gente está dizendo o que está acontecendo Tem três professores só que foram chamados para o concurso E as escolas estão sem condição de dar aula Tem três cuidadores que foram convocados E as crianças que têm necessidade especial Está aqui a mãe Está aqui a mãe que está aqui Porque o filho dela não pode estar na escola não Ela está aqui porque não tem cuidador O filho dela se tivesse cuidador a gente não estava aqui não Está aqui a professora que fez o concurso E não foi convocada Se ela fosse convocada ela também não estava aqui não Ela estava na sala de aula trabalhando Então se a gente está aqui É porque a gente tem que denunciar o que está acontecendo no município E a gente tem todo o direito de estar aqui